Fala torcedor, fala torcedora, breaking news, estou chegando aqui para dar uma informação para vocês, a informação do colega Jeremias Werneck do portal WorldSport que eu confirmei. O Grêmio está negociando com Diego Churin, atacante argentino, joga no Serro Portenho do Paraguai e está no escopo do Grêmio no mercado de transferências. Este é o centroavante com quem o Grêmio tem as conversas mais concretas, mais avançadas para fechar uma contratação. Aí você vai me perguntar, mas o Renato não gosta de estrangeiro? Eu vou dar alguns detalhes sobre isso, sobre essa negociação, enfim. E claro, eu quero dizer para vocês aqui que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho com as notificações, curtam esse vídeo e claro, deixem um comentário aqui quando eu terminar o vídeo, porque eu quero a opinião de vocês sobre esse negócio. Vou repetir, a informação é do colega Jeremias Werneck do portal WorldSport e do SBT que o Grêmio está negociando com o Diego Churin, jogador argentino, tem 30 anos e está no Serro Portenho do Paraguai. Ele completa 31 anos em dezembro. Eu confirmei a informação do Jeremias e mais, eu busquei uma outra fonte que eu nem vou identificar aqui, mas busquei uma outra fonte que me falou também que um clube europeu está também interessado nesse jogador. Então há pelo menos aí uma disputa, um páreo nesse negócio. Não estou dizendo aqui que o jogador está contratado, mas esse é o cara na América do Sul que o Grêmio tem as conversas mais adiantadas. Pelo que eu sei, o Grêmio já tinha dado uma olhada na Europa, continua olhando ainda, mas inicialmente na primeira checagem não encontrou jogadores que topassem voltar ao futebol brasileiro. Assim como numa olhada melhor na Ásia, o Grêmio também não encontrou isso. E o Grêmio tem uma desvantagem que é a questão financeira, não que o Grêmio esteja passando por dificuldades financeiras, mas os outros clubes têm endurecido com o Grêmio nas negociações, tanto é que o Grêmio já fala sobre isso abertamente, que encontra muitas dificuldades no mercado. E por isso também o Grêmio começou a olhar novamente o mercado da América do Sul e encontrou no Diego Churim uma boa alternativa de jogador, na visão do Grêmio, que seja aquele cara para disputar uma condição de titularidade com o Diego Souza, que tem características parecidas, que é alto, que joga dentro da área, que segura a marcação, que é bem parecido mesmo com o Diego Souza, que vai fazer aquela parede, vai dar uma sustentação para os pontas. Então é isso que o Grêmio entende dessa possibilidade de contratação do Diego Churim. Vou repetir, não estou dando aqui que o negócio está fechado e até acompanhei a informação do Jeremias, o que ele tem também não é isso. O que a gente tem é que o negócio está acontecendo, o Grêmio conversa com o atleta, eu até confesso que eu não tenho informação de valores, mas pelo que se sabe, a primeira pedida do Serro Portenho foi alta, considerada alta aliás pelo Grêmio, o Grêmio conseguiu baixar na proposta, mas o negócio não fechou ainda. Tem que discutir o valor, a forma de pagamento, se acertar com o jogador, um monte de coisas ainda. Mas esse é o nome com o qual o Grêmio tem a conversa mais adiantada e que pode fechar com o Grêmio. E aí eu vou voltar aqui no início desse vídeo onde eu falei que você poderia estar aí se perguntando sobre o Renato, que não trabalha com estrangeiros. Mas com a dificuldade de se encontrar brasileiros que topam voltar ao futebol brasileiro, ganhar menos e também ganhar uma moeda desvalorizada, que é o real hoje, em relação a qualquer outra moeda dos mercados da Europa, da Ásia. A Ásia paga mais em quantia também, enfim. Qualquer uma dessas condições foi difícil para o Grêmio ou está sendo difícil. Também por isso o Grêmio está de olho nesse jogador. Alguns dados do Churin nesse ano de 2020. 19 jogos, 7 gols marcados, não marcou na Libertadores da América. Repito pela última vez aqui no vídeo já para fechar, porque essa é a informação. O Grêmio não está fechado, o negócio não está fechado ainda, mas o Grêmio está negociando com o jogador, o Grêmio está com conversas com o Diego Churin para que ele seja a reforço do Grêmio. E aí o último detalhe aqui para fechar esse vídeo que é a respeito de janelas de transferências. Por que o Grêmio agora pode contratar um jogador que talvez não fosse a sua primeira opção, que é o Diego Churin, e de fato não era a primeira opção ou das primeiras opções, até porque o Renato quer os jogadores brasileiros, ele tem uma preferência, todo mundo sabe disso. Mas devido a essa escassez, o Grêmio olhou para estrangeiros e argentinos. Por exemplo, o Churin quer, o Renato já falou isso até em outras entrevistas aí, que os argentinos, por exemplo, se adaptam mais fácil ao futebol brasileiro. Mas em termos de janela, o Grêmio tem pressa, mas tem alguma cautela na janela de transferências. Por que? Se não contratar agora, as inscrições para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro fecham em novembro. Então o Grêmio, se deixar para contratar em janeiro, só pode usar na Libertadores. E o Churin, que já jogou a Libertadores, pode jogar a partir das oitavas. Claro, o Grêmio até não fecharia o negócio com tanta pressa assim para jogar. Já no fim do mês, agora, na volta do último jogo da Libertadores na fase de grupos. Mas pode inscrever o cara já nas oitavas, caso o negócio seja fechado com o Serro Portenho do Paraguai. Se você gostou do vídeo, se gosta do conteúdo do canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o like, comenta aqui especialmente o que você acha dessa negociação que o Grêmio tem em andamento com o jogador Diego Churin, argentino, que joga no Serro Portenho do Paraguai. E fiquem ligados que a qualquer momento eu estou voltando com mais informações por aqui. Valeu!